Você está sofrendo? Qual é o propósito desse sofrimento? Você já pensou nisso? Bem, se você quer saber um pouco mais sobre isso, não saia desse vídeo, você vai ter uma resposta, tá certo? Agora deixa eu te pedir uma coisa, se inscreve no meu canal, vai lá, toca no sininho, clique em todas, para diariamente você receber a notificação das postagens aqui. Eu faço duas postagens por dia, são tão importantes, palavras que podem abençoar a sua vida. E eu queria te pedir mais, copie o link desse vídeo se você gostar e manda para os seus amigos, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, tá certo? E ó, me dá um joinha no final aí, me dá um like se você gostar do vídeo. Hoje, eu quero refletir com você no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Qual é o contexto aqui? O apóstolo Paulo, ele está com um espinho na carne. O texto não diz o que é isso. Alguns acham que era um sofrimento físico, alguma doença. Alguns já acham que era um sofrimento emocional, talvez alguma coisa ligada à sua família. Mas não importa qual é o sofrimento, tem uma coisa que está latejando, que está provocando dor na vida do Paulo. E o Paulo recorreu a Deus e falou a Deus, me livra disso, porque quem pede sofrimento é doido. O sofrimento vem sobre a vida da gente, queira ou não queira. Ninguém precisa falar assim, eu quero sofrer para te amar mais. Esquece. Não pede não, que o negócio é complicado. Agora o Paulo, ele fala com Deus, eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais sofrer. Me tira essa dor, me tira esse espinho na carne. Aí eu acabei de ler a resposta de Deus. Qual foi a resposta de Deus? Ele me disse, minha graça é suficiente para você. Primeira coisa que ele diz, olha, eu vou estar trabalhando em você, e eu vou colocar a minha paz em você, eu vou colocar a minha presença em você, eu vou colocar a minha sustentação em você durante a tua dor. Já é uma grande resposta. É Deus dizendo, você não vai sucumbir, você não vai cair, você não vai se arrebentar, você não vai morrer. Ele vai dizer então, minha graça é o suficiente a você. Mas ele diz mais, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele está dizendo para Paulo? Paulo, você é o cara, você é maravilhoso, você é um servo fiel, você é dedicado à minha obra, você é especial. Mas deixa eu te falar, eu posso te levar para um novo nível. Eu posso te levar para um outro patamar. Eu posso fazer com que você, ainda que sendo um servo tão fiel, experimente uma comunhão comigo ainda maior. Não foi o que aconteceu com Jó? Jó era o homem mais santo da terra. Passou por um monte de provações, e no final das provações, o que ele diz lá no capítulo 42, versículo 5 do livro de Jó? Ele diz, Olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Até o Jó, que a Bíblia diz no capítulo 1, que era o homem mais santo da terra, o homem mais comprometido com Deus da terra, até o Jó, podia ir para um novo patamar, podia vencer um obstáculo, e ver a glória de Deus de outra forma. Que coisa impressionante. E o Paulo, mesmo sendo esse homem maravilhoso, cheio de Deus, o Deus Todo-Poderoso está dizendo, eu ainda tenho coisa para te revelar. Deus sempre tem coisa para revelar. Deus sempre tem coisa para ensinar. E sabe de uma coisa? A gente, às vezes, é um pouco tolo, porque não aprende as lições de Deus nas vitórias. Não aprende as lições de Deus nas conquistas. Não aprende as lições de Deus nas oportunidades abençoadoras. E aí, o sofrimento vem. A dor vem. A lágrima vem. E durante a lágrima, a dor, o sofrimento, o que acontece? Deus se revela. Deus se manifesta. Deus ensina. Deus trabalha a nossa vida. E Ele vai falar, O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando você está fraco, você olha para mim. É o Deus Todo-Poderoso dizendo. Quando você está fraco, você depende de mim. Quando você está forte, você acha que é você. Quando você está forte, você acha que você é capaz. Mas quando você está fraco, quando você está diante de uma situação que você não tem domínio sobre ela, você descobre que eu sou Deus, que eu te amo, que eu tenho todo o poder. E que até onde você chegou, tem a ver comigo. E até onde você vai chegar, tem a ver comigo também. Ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O que ele está dizendo? que ele vai se alegrar muito mais, mas muito mais nas fraquezas. Mas por que ele está dizendo isso? Porque ele quer sofrer? Não. Porque o próprio Deus disse que o poder se aperfeiçoa na fraqueza do Paulo. E Paulo diz, se é para ter o teu poder, eu vou me alegrar com a minha fraqueza. Se é para ter o teu poder, eu vou me alegrar com a minha luta. Se é para ter o teu poder, eu vou me alegrar com o meu desafio. Se é para ter o teu poder, eu vou me alegrar até com as lágrimas que eu estou derramando, porque elas me fazem olhar para ti, te amar de verdade, viver para o Senhor. Eu não sei se você está vivendo um momento de sofrimento e você está produzindo rancor, ressentimento, tristeza, murmuração, guerra com Deus. Deus está falando para você, faz isso não. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. A minha presença te basta. Fica comigo, se apegue a mim que a minha graça vai te sustentar. E quando você sair do problema, você vai sair melhor. Você vai sair uma pessoa mais esclarecida sobre quem eu sou, o que eu faço e o que eu posso fazer. Deus não manda sofrimento para a nossa vida de bobeira. Deus permite o sofrimento da nossa vida por propósitos. Todo sofrimento ensina mais do que uma vitória. Toda lágrima ensina mais que uma gargalhada. Toda morte ensina mais que a vida. Toda perda ensina mais que o ganho. é assim, é assim. É quando a gente sente na pele a coisa, é quando dói que a gente entende isso. Então, vamos nos alegrar por estarmos vivendo uma vitória? Legal! mas não vamos nos frustrar por estarmos vivendo uma luta. É tempo de viver na fidelidade a Deus. A graça dEle te basta e o poder dEle se aperfeiçoa da tua fraqueza. Senhor Deus, que o teu poder nos tome, que o teu poder se revele para nós, que o teu poder mude a nossa história, que o teu poder nos encaixe no cinto da tua vontade. Nós queremos andar contigo. Senhor, que diante dos espinhos que a gente tem nas nossas carnes, que a gente consiga perceber a tua graça, que a gente consiga aprender a lição que o Senhor está nos dando. Faz algo tremendo na nossa vida, a partir das nossas vitórias, mas também a partir das nossas lutas e sofrimentos. É no nome de Cristo que nós declaramos que tu és rei. Estejamos na fome ou na abundância, estejamos no frio ou agasalhado, estejamos num dia alegre ou num dia triste. O Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, me dá um like aí, me dá um like, copia esse link, manda para todo mundo, me ajude a levar a mensagem mais longe e amanhã eu espero você novamente, porque todo dia é dia de bom dia coração. Até o próximo vídeo. você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado a sua felicidade e prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? eu quero te ajudar nisso. Alguma dessas áreas afeta a sua caminhada e talvez você nem saiba afeta mais do que você imagina. Você nasceu com sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória, chega de viver isso, é o tempo do recomeço. É o tempo